Fala aí, bonecos e bonecas! Começando mais uma Semana Crazy. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte de uma estreia. E eu não tô sozinha, não. Eu vim aqui com essa beleza toda, que nem precisava essa beleza toda. Para! Essa linda Valesca. Tudo bem, meu amor? Eu tô tão feliz, gente. Obrigada. Obrigada, Kelly, por esse convite. Vambora começar? Bora! Ai! Jura? Não. Maluca! Bem, a brincadeira, duas mentiras e uma verdade. Ok. Você terá que contar duas histórias falsas e uma real, algo que já tenha acontecido com você. E, a partir disso, eu vou ter que adivinhar qual é a verdadeira. Tá. Vou tomar, né? Tem um ano que eu tô conhecendo uma pessoa. Sendo que eu nunca expus nada, porque eu tenho pavor de expor relacionamento. Enfim. E é, tem um ano que eu tô com uma pessoa e eu ainda não expus. A outra coisa que eu tenho pra contar, eu, outra vez, essas boates da vida da Barra da Tijuca. Eu com os meus amigos, todo mundo lá, tal, bebendo. Misturei gin, misturei vodka. Ah, só que bebida nunca é mentira. Certo. Misturei gin, misturei vodka da galera lá. Quando eu fui ver, estava em Cabo Free. Eu já passei muito alisante no meu cabelo. Certo. É, muito, muito, muita progressiva. E teve uma época que eu fui obrigada a cortar meu cabelo aqui. Vamos lá. Vamos lá. A primeira do contatinho há um ano é mentira. Entendeu? Porque deu umas piscadas assim, meio que assim, tipo, tô sem ninguém, tô sem contatinho. Estamos sem contatinho? Estamos sem contatinho. Bate aqui, Brasil. Porque eu tô nesse mesmo bonde, você veja. Currículo. Olha aí. Calma aí. Tá? Então é de Cabo Frio. Também é mentira. Mentira! Chupa! E a última é verdade. A última é verdade. Yes! Mas essa parada do cabelo é engraçada você ter falado? Por quê? Porque eu nunca cortei o cabelo assim, não curta, nunca. Cara, eu fui obrigada a cortar. E assim, quando eu fiz essa progressiva no meu cabelo, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Cortei até que, graças a Deus, nunca mais tive que cortar aqui. E nunca mais passei progressiva na vida. Por falar em eu nunca, o nome da próxima brincadeira é eu nunca. Olha aí que delícia. Gostei. Eu nunca é o seguinte, falaremos algumas situações que começam com a expressão eu nunca. Sim. Quem já tiver feito o que for anunciado, ou o que for anunciado, deve se colocar num esqueleto na boca. Esse aqui que vai deixar a nossa língua azul. Você começa respondendo que eu não sou obrigada a começar a ser a nossa. Ah, ok. Vamos lá. Eu nunca mandei nudes. Nunca. Eu nunca mandei nudes. Eu sou extremamente cagona. Eu fico assim, cara, onde isso vai parar? Não, eu não sou nem cagona em relação a isso. Eu sou cagona do tipo, gente, não faz sentido mandar nude. Quer me ver? Eu nunca tive piriri em lugar estranho. Ah! Eu sempre tenho. Então, olha, teremos poucos chicletes. Então pode comer. Estranho. Onde é o lugar mais estranho que você já teve piriri? No Estúdio Globo. Gravando. 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 Você conseguiu segurar? Consegui. Consegui. Amigo, calma aí que o diretor tava me esperando. Gente, isso que é o nome, sabe o que é o nome disso? Fiofó Destrado. Eu já passei um piriri dentro de um ônibus. Indo de Saracurina pra Madureira. Então... Bom, né? Muito bom. Eu nunca... Vou falar de boca cheia. Não tem como, tá? Vale. Eu nunca puxiquei o celular do namorado. Próxima. Tem uma guasminha dentro. Tem. Se eu cuspir, se tiver um pedigoto, você me merdou. Eu nunca deletei um post em uma rede social ou ter poucas curtidas. Eu nunca deletei nada. Eu nunca dei PT. Para de comer tudo, produção. Eu nunca dei PT porque eu não bebo. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Não. Não é minha vibe, não. Boa, Kelly. Boa. Claro que você já beijou. Quem? No teatro. E no teatro, vale? Eu também no teatro. Eu nunca comi algo escondido pra não dividir com ninguém. Pô do céu. Sacanagem, pô do céu. Tão saindo pelo canal lacrimal. Você já não me aguenta mais escondido. Eu tô chorando azul? Ainda não. Eu nunca envio um texto para uma pessoa errada. Você já mandou algum errado? Uhum. Uhum. Eu nunca fiz teste de gravidez. Eu já murei sete anos. Então... Recentemente. Eu não consegui respirar. Olha isso. Eu não vou para maior. Eu nunca fui expulsa de um bar ou boate. Não. Também não. Também não. Acabou! Pelo amor de Deus! Cara, não dá pra falar assim. Não mesmo, eu vou falar. Sabe o que aconteceu com esse quadro? Do quê? Fez com que a gente nunca arranjasse um cômodo. A gente não vai ter mais contatinho, namorado, peguete. Não vai, marido. Quem vê esse vídeo vai falar. Pra que eu quero? Como eu vou fazer alguma coisa com essas bagaça? Olha aí. Quero muito te agradecer pelo carinho. Você tá linda de dente azul. Ai, você também! Boneca amarela, só que hoje é azul. Azul, exatamente. Gente, obrigada pelo carinho. Obrigada. Assistam todos os vídeos dessa semana, Crazy. Vai valer muito a pena. Vai ficar muito legal. Mas desculpa, o laço tá sendo muito melhor. Aham. Beijo!